O projeto de restauro e adaptação do Palacinho em Centro Cultural foi apresentado pela primeira-dama Sandra Genro aos parlamentares da bancada federal gaúcha nesta segunda-feira. A estratégia que nós adotamos junto com a primeira-dama é tentar sensibilizar cada um dos 31 deputados, 3 senadores, para que destinem pelo menos uma emenda individual no valor de 250 mil reais para este projeto. Ou seja, se nós tivermos aí êxito de 20 parlamentares, isto é a garantia de pelo menos 5 milhões de reais no orçamento do ano que vem. O projeto de restauro está garantido por decreto do Governo do Estado, de dezembro de 2011, e visa preservar um importante patrimônio do Rio Grande do Sul, além de divulgar acervos fotográficos no âmbito regional, nacional e internacional. É um projeto bonito, é um projeto interessante, é um projeto que dá a esse edifício de 4 mil metros quadrados, unicamente para promover cultura. E agora nós queremos fazer o restauro, transformar aqui dentro as salas maravilhosas que existem, naquelas necessidades que nós teríamos. E agora nós queremos fazer o restauro, transformar aqui dentro as salas maravilhosas que existem, naquelas necessidades que existem, naquelas necessidades que existem. O que é isso?